Oi pessoal, hoje eu vou fazer um detergente transparente. Aqui está 100 gramas de soda, soda em escama, ela é 98 a 100 ml de água para absorver a soda. Estou usando 150 ml de óleo novo, óleo de mercado. Aqui tem 100 ml de água, com esse água aqui de 54, que eu sempre uso. E 100 ml aqui de glicerina que eu fiz, botei o açúcar para cozinhar e 100 ml de água, está aí, está bem feitinho agora. E vou botar para potencializar esse detergente aqui transparente, para ficar melhor ainda, porque ele já é bom, só com a soda e o óleo, botando isso aqui fica melhor. E vou, já que está aqui, três litros de água em temperatura ambiente, a água quente, que eu vou botar um litro de água quente, e agora a gente vai dissolver a soda. Mexer aqui até, vou me afastar um pouco, por causa desse cheiro dela, no meu nariz, aí eu fico afastada mais um pouco. Mas ela dissolve rapidinho. Agora eu vou colocar o óleo. 150 ml de óleo. Vou colocar a glicerina, que é para proteger as mãos da gente, não ficar com a pele da mão. Então, é secado. Agora eu vou colocar o álcool. Vou mexer aqui até a ponta. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto